Se, 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 como Se, 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 se E comentarás que vivo pendiente de ti E se não estás, não sou feliz Sabes bem que significas em mim Corazão, ven a mim Que me desespero sem ti Dicen que como te quero tanto Eu que tive tantos amores Seguro me has empujado Que importa Se é assim, deixá-lo aí Echizado e embrujado por ti Que más dá, sou feliz Que non nos rompas este embrujo, mujer Quédate por sempre junto a mí Se é assim, deixá-lo aí Echizado e embrujado por ti Que más dá, sou feliz Que non nos rompas este embrujo, mujer Quédate por sempre junto a mí Hoje, igual que ayer, estou aqui Frente ao mar esperando por ti Não tardes mais, por favor Que me desespero sem ti Sabes bem, coração O que significas em mim Dicen que como te quero tanto Eu que tive tantos amores Seguro me has empujado Que importa Se é assim, deixá-lo aí Echizado e embrujado por ti Que más dá, sou feliz Que non nos rompas este embrujo, mujer Quédate por sempre junto a mí Se é assim, deixá-lo aí Echizado e embrujado por ti Que más dá, sou feliz Que non nos rompas este embrujo, mujer Quédate por sempre junto a mí Echizado e embrujado por ti Que más dá, sou feliz Que non nos rompas este embrujo, mujer Quédate por sempre junto a ti Echizado e embrujado por ti